Off-World Trading Company é um jogo de estratégia lançado em 2016, sua trama é ambientada em Marte, onde os maiores titãs corporativos da Terra lutam para dominar um novo mercado. Essas empresas em questão trabalham firmemente a fim de colonizar esse planeta enquanto o desenvolvem, já que a Terra passa por um período de esgotamento de recursos. Falando um pouco sobre sua jogabilidade o jogador deve administrar uma das quatro empresas comerciais que atuam nesse ramo, e a partir de então deve fazer difíceis escolhas sobre quais recursos adquirir, e quais produtos construir e vender, dentre água, alumínio, ferro, carbono e outros, além de gerir usinas de energia, siderúrgicas que geram aço, e outros reatores e maquinários. Off-World Trading Company vai ficar gratuito na Epic Games Store de 17 a 22 de julho de 2021, sendo possível ser baixado até o meio-dia. Market Forces are your weapons that will lead you to your ultimate goal. Shipping Your Goods Off-World 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 Shipping Your Goods Off-World